Igo, trazendo qualidade, um atendimento diferenciado e ainda nesse período de inverno, onde muita gente diz que a cicatrização e as cirurgias, elas são melhores. Será que isso é verdade? Eu sei que tem um processo novo para que isso aconteça, é isso, doutor? É isso mesmo, Mário. O que a gente está fazendo é aproveitar esse período, que é um período mais confortável para se fazer cirurgias, e nós estamos propondo um formato bem especial de atendimento, viu, Mário? Então, tratamentos como a prótese protocolo, que você pode fazer, às vezes, em até três dias, um tratamento para reabilitar todo o sorriso, então é uma ótima oportunidade para os pacientes estarem aproveitando durante esse mês, Mário. E essa é a Igo, campeã, tem prêmios, muita qualidade e credibilidade para que você volte a sorrir. E olha, procure agora mesmo o agendamento 3117-7502, facilidade e o melhor de tudo, rapidez na hora de fazer o seu tratamento bucal, né? É isso aí, aproveita.